Salve galera, beleza? Vinho Ornelas aqui e hoje no quarto episódio de Solos Lendários o cara Taylor Hawkins que nos deixou recentemente mas o seu jeito de tocar e o sorriso no rosto vai ficar gravado pra sempre nos nossos corações é isso aí galera, se inscreva aqui no canal ative as notificações e compartilhe é Solos Lendários, essa série que tá rolando aqui no Café e Bateria com outros bateristas tamo junto, bora lá? E aí 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 E aí